Devocional Diário do Pastor Paulo Júnior Sou como Davi Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Salmos, capítulo 25, do versículo 16 ao 18 Davi foi um homem muito querido pelo seu povo e muito amado pelo seu Deus. Convido a conhecer mais sobre esse formidável personagem bíblico. Talvez ele seja o homem que mais se identifique conosco. Homens mortais, fracos e pecadores. Muitas vezes a visão que possuímos de homens como Moisés, Paulo, Elias ou mesmo João Batista é de pessoas perfeitas, fortes, robustas e impecáveis, aos quais jamais seremos capazes de nos assemelhar. Entretanto, com Davi não era assim. Encontramos em Davi muitas semelhanças conosco. Ele tropeçava em graves pecados. Chorava copiosamente. Ficava triste e angustiado. Muitas vezes, entrava até em depressão. Assim como nós, ele enfrentava muitos problemas cotidianos com a família, filhos e seus casamentos conturbados. Davi pensava em desistir, sentia medo e inúmeras vezes se precipitou em suas decisões. Davi realmente é o nosso reflexo. Pecadores falhos e incoerentes. Todavia, Davi foi um dos mais estupendos heróis do Antigo Testamento. Um rei chamado Homem Segundo Coração de Deus. Vitorioso, escritor dos mais lindos salmos bíblicos. Um homem de oração e profunda devoção ao Senhor. Quem sabe, a figura que mais expressou seu amor e sede por Deus na antiga aliança. Isso deve nos encorajar, sendo ele tão semelhante a nós em nossas falhas. Por que não podemos ser semelhante a ele em suas virtudes? Qual o segredo de Davi para conciliar ambas as coisas? Como Davi, mesmo tropeçando tanto, era um homem daquele porte? A resposta se encontra na sua confiança em Deus. Assim como nós, Davi não via Deus fisicamente. Nem o ouvia por voz audível. Tudo que Davi possuía era os testemunhos de seus pais e a Torá, os livros de Moisés. Mas a grande diferença era que Davi se debruçava sobre aqueles rolos, acreditando em todas as suas promessas. Ele conseguia enxergar em cada linha das escrituras as digitais do Deus vivo. O Deus a quem lhe devotava tão grande louvor e adoração. O Senhor era de fato real para Davi. Ele o conhecia intimamente. Por conta disso, Davi em tempos de angústia e aflição, envolto por ferrenhas perseguições, podia dirigir-se a ele como um amigo íntimo, ou mesmo um pai amoroso, e dizer Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Ele tinha certeza que estava sendo ouvido e que seria respondido. O Salmo termina assim. Confie nas promessas com uma fé inabalável no Deus vivo, pois o socorro é certo. Se houver pecados, ele está pronto em perdoar. No amor de Cristo, Paulo Júnior No amor de Cristo, Paulo Júnior